Uma nova terapia que aumenta as chances de cura e diminui o tempo de tratamento aos pacientes com hepatite C crônica. O novo protocolo clínico e diretrizes terapêuticas entrou em vigor no Brasil em julho de 2015. Fiquei um tempo muito mal de cabeça, como é que eu ia fazer para curar, se não podia usar os remédios antigos. Aí apareceu esse tesouro, que é um tesouro, esses remédios novos. E eu hoje estou aqui te dando essa entrevista, feliz da vida, pronto para recomeçar. Eu fui a um médico e ele, por acaso, me pediu marcadores. E eu fiz e deu nos marcadores hepatite C, uns 10 anos atrás. Aí fiquei sabendo. Mas como eu tenho uma hemofilia B, eu não poderia fazer o tratamento antigo. Agora, mais recente, eu fui no médico e descobriu que já estava em um estado de cirrose, no F4. E aí, por obra e graça, os remédios novos apareceram aqui no Brasil. E comecei a tomar os remédios. E no primeiro mês, quer dizer, quando eu comecei a tomar, eu fiz um exame de sangue que deu 58 mil e pouco de carga viral. Aí, no segundo mês, que são três meses de tratamento, no segundo mês tem que fazer outro exame de sangue antes de começar. Eu fiz o exame e foi para 12, não 12 mil, 12, 12. Então, o médico falou que praticamente zerado. Então, eu fiquei muito feliz, muito animado com isso. A alegria que foi quando nós conseguimos receber o remédio. Eu começar a usar e você ter uma resposta de uma coisa que te acompanha há mais de 50 anos, em um mês, é como um milagre. Consegui o primeiro tratamento em 2010. Aí, iniciei o tratamento com o PEG-interferon, a ribavirina, os dois medicamentos associados. E foi devastador o tratamento. Na décima segunda semana, eu consegui constatar que estava negativado. Entretanto, fisicamente, eu estava acabado. Alguns meses depois, que era segundo, de acordo com o protocolo, eu fui fazer o exame e estava novamente infectado. E o protocolo do SUS impedia que alguém que tivesse mais de 70 anos fizesse o tratamento. Em dezembro de 2015, a nova medicação chegou aqui na Santa Casa, de Belém. E o meu tratamento começou com essa nova medicação em 4 de janeiro de 2016. Eu não senti nenhum efeito colateral. Continuei levando a vida normal, trabalhando, fazendo tudo o que eu fazia antes. E até, talvez, melhor, porque eu não perdi o meu apetite e ganhei peso. Aliás, com um mês desse novo tratamento, eu fiz o primeiro exame e já deu negativo. Eu estou me sentindo muito bem, me considero curado. E espero que eu tenha vencido a doença, né? Eliminado definitivamente o vírus do meu corpo. Os tratamentos anteriores, durante um ano, não fez efeito nenhum em mim. Eram três medicações para fazer o efeito. E não deu certo. Tivemos que esperar o Ministério da Saúde e autorizar novas medicações. Eu já não acreditava mais que houvesse uma possibilidade de cura. Quando eu vi que eu estava tomando uma medicação, que não estava me dando mais aquela reação, você entendeu? Aí eu coloquei a minha esperança. Quando eu tive o resultado de que, 16 anos, filho, eu esperei, para ter um resultado de que não havia o vírus da hepatite sem mim, ninguém pode dizer o que eu senti. 16 anos e consegui, né? Muito bom. Comecei com a primeira medicação. Mas a primeira medicação foi bombástica, porque eu não aguentei. Esse novo tratamento, para mim, foi assim, eu posso lhe dizer, que, para mim, nasceu, assim, uma nova aurora. Uma nova aurora de saúde. Foi, assim, incrível. Não tive nenhum, nenhum mesmo, posso dizer a vocês, efeitos colaterais. Nenhuma dor de cabeça. Foi incrível. Eu que passei por um momento tão difícil. Então, eu posso também confirmar que cantarei o aleluia dos curados. Que essa, para mim, é a grande alegria. É a grande alegria. Eu descobri que ia ter os maus medicamentos, né? Aí, eu optei por, até, por esperar a busca mais efetiva do tratamento, aguardando a chegada dos novos, justamente porque o índice de cura é maior, muito superior. Durante todo o tratamento, que foi 12 semanas, né? Eu não tive nenhum efeito colateral. Não senti nada, nem sintoma de infusão do medicamento, né? Eu não tive nenhum dia de atestado médico, por exemplo, para a ausência de trabalho. Trabalhei todos os dias, normal. Durante o tratamento, a gente leva em consideração, a gente se conscientiza de que tem que buscar saúde sempre, né? No 94, 95, foi uma dor muito grande para a minha família. Quando eu contraí a doença, mesmo fulminante, era 20 dias em casa e 20 dias em uma unidade hospitalar. Quando era com 3 meses, eu tinha uma crise que eu tinha uma barriga muito grande. Chamava-se I-City, que é a barriga d'água, né? Porque aquela água infectada, você tirava 10 litros, 9 litros, ficava fininho. Mas depois ela voltava. E hoje você está vendo aqui como é que eu estou, porque Deus teve um projeto na minha vida e tem até hoje, que são 20 anos de transplante, completando agora, dia 1º de outubro. Vamos ter calma, que um dia, quando pensou que não, com 3 meses, a notícia lá, em todas as televisões do Brasil, em todas as emissoras, o governo federal vai o antiviral, rapaz, eu me doidei. Foram 12 semanas e 90 dias. 7 horas da manhã, 2 comprimidos. Infalível. Cheguei em São Paulo, fiz um PCR com 19 doses. Zerado, zerado, dando até que estava o vírus. A médica foi nessa hora que a doutora Margrethe disse, disse, eu nunca pensei na minha vida que aparecesse um antiviral, porque tu tinha indicação daqui a 3 anos no retransplante. Eu estava preparado com o retransplante já. Não sei se ia aguentar com 64 anos hoje. Hoje, eu tenho uma palavra simples para dizer. Gratidão. Gratidão por... Vou falar, vou falar. Vou falar. Gratidão por Deus me dar o privilégio de ter 3 netos, como esse aqui. Vem cá, meu filho, vem cá, vem. Vem cá, que eu vou. Gratidão por ter 3 netos, como esse aqui, um que é o Samuel, que tem 10 anos. Eu tenho que agradecer de joelho todo dia ao SUS. Vivo numa cidade que eu amo. Hoje, Deus está em festa por esse momento que vocês me proporcionaram aqui dentro da minha casa. Hepatite tem cura. Então, o principal é você saber que a vida é melhor que tudo e não desistir. O Brasil assegura a toda a população o diagnóstico, testagem e tratamento para as hepatites virais por meio do Sistema Único de Saúde. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto